Olá, aconteceu de eu estar hoje nos jardins do Museu Imperial, aqui em Petrópolis. É um lugar muito bonito, muito aconchegante, tem uns cantinhos no jardim que revelam algumas surpresas, dá vontade de ficar um pouco mais, mas eu reparei algo um pouco atípico para um espaço público. E você pode reparar, talvez, por aqui, é um espaço de passar, um espaço de caminhar, mas não há bancos por aqui, pelo menos não no jardim, até que na beirada do jardim, perto do muro que tem ali, sim, há uns banquinhos meio escondidos, discretos, pedaços de pedra, improvisados, mas só os que conhecem o lugar ou que andam um pouco mais é que encontram esses bancos. Eu sei que talvez, é uma hipótese, haja uma razão para isso além da histórica, além de deixar o espaço como ele era, talvez seja a questão de evitar que pessoas fiquem dormindo por aqui. No mercado central, não, no parque municipal de Belo Horizonte, havia uma regra, não sei como é hoje, há bancos, mas não se podia deitar nos bancos. Eu achava um tanto estranho isso, mas tudo bem, né, ninguém pode ir muito cansado deitar num banco, evitava-se, assim, a presença de mendigos, talvez, o dia inteiro ali, deitados no banco, né, eu acho que o objetivo era esse. Se você se deitava um pouquinho, aparecia um guarda municipal, um segurança e dizia, deitar não pode, tem que ficar sentado. Tudo bem, né, mas havia bancos, era possível descansar as pernas. Aqui, nesse lugar que é acessível, as portas estão abertas, para entrar no jardim aqui do museu não se paga, né, para entrar no museu sim, há uma taxa, mas aqui nos jardins não. Então, assim, as portas estão abertas, é convidativo, mas quem entra não pode ficar muito tempo, a não ser que se esforce para encontrar um banquinho. O que que isso me fez pensar, né, na vida das nossas congregações? Nós dizemos intensamente e incessantemente que as nossas portas estão abertas, que os nossos cultos podem ser frequentados por pessoas das mais diversas, mas, algumas vezes, a pessoa vai ao culto e não encontra um banco. No sentido literal, é claro que sim, sempre há bancos ali, né, infelizmente, sempre há bancos livres, mas, não no sentido literal, ela não encontra, às vezes, aquele acolhimento. Além das palavras, né, as portas estão abertas, além do convite, às vezes não encontra o acolhimento, aquele fique mais, né, que bom que você está aqui, esteja bem aqui, fique conosco, né, você é muito bem-vindo. Isso, às vezes, não está tão presente nas nossas palavras, nos nossos gestos, na forma da gente receber a pessoa. Isso não é bom, né, porque a pessoa vem, vem ao jardim, caminha e ela não tem muito bem onde ficar, né. Às vezes, ela quer ir até fazer um piquenique por aqui e aqui, exatamente, ela não vai ter essa opção. Nas nossas congregações, a pessoa, às vezes, vai precisando de um incentivo, precisando de um acolhimento um pouco melhor, para ficar um pouco mais, para se sentir querida por ali, para ter expresso o Evangelho, não só na homilia, mas também na recepção da congregação, que com seu acolhimento faz o papel de Cristo recebendo aquela pessoa que tanto precisa do perdão de Deus, do amor de Deus, esse abraço que muda a sua vida inteira. É isso que eu andei pensando por aqui, né, nesse lugar bonito, mas que poderia, a meu ver, ser melhorado sem prejuízo algum para a sua essência, para aquilo que ele é, né, para aquilo a que ele se propõe. E assim como o acolhimento nas congregações, o amor pelos diferentes também, não precisa comprometer em nada aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente crê. Sejamos aquilo que somos, mas continuemos disponibilizando bancos e o Fique Mais para todo mundo. Benção de Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.